Estou com problema, ou dor frequente, na posterior da coxa e glúteo, somente do lado direito. Corro 4 vezes por semana, já tive vários episódios de dor lombar e travamento, onde fiz bastante físio e alongamentos. Alongamento faço direto também. A dor não impede de correr, mas está sempre lá. Quais suas orientações nesse caso? Dalmira, é o seguinte, a primeira coisa é que, como você me disse que já tem um histórico de crise de dor, de travamento na coluna lombar, é bem provável que tenha algum desequilíbrio na pelve também. Ou uma compensação, ou seja, por conta de desequilíbrio na coluna lombar ou da própria dor, a pelve esteja numa situação de desalinhamento, ou então a pelve como causador, inclusive, dessas crises de dor na lombar. Uma coisa que eu acho que pode estar acontecendo é uma alteração da neurodinâmica. Calma que eu vou já te explicar o que é isso. Normalmente, quando a gente sente dor, sente tensão, a gente só pensa nos músculos. A gente acha que precisa alongar, esticar, ou então precisa fortalecer, porque julga que aquela região está fraca. Tá bom? Mas tem outro fator, quando a gente fala em flexibilidade, quando a gente fala em dor, que é a influência dos nervos no movimento. Que é isso, é esse estudo, a gente chama de neurodinâmica. Você já parou pra pensar que os nervos, por exemplo, tem nervo que sai da medula, da coluna, e vem pra ponta do dedo? Qualquer movimento que você faça com o braço, esses nervos, eles têm que se adaptar. Têm que permitir uma boa movimentação, e têm que se adaptar a qualquer movimento que você faça. Quando essa relação dos nervos com músculo, articulação, ligamento, tendão, fica alterada, o próprio nervo limita o movimento. É como se ficasse uma feridinha, na verdade é uma aderência, mas uma feridinha no nervo. E aí você tenta esticar, e a musculatura automaticamente, o seu reflexo, protege. Aí você acha que tá tenso, e tenta alongar mais, e o músculo tensiona mais. Então você vira um cabo de guerra que ninguém vai ganhar. Tá bom? No caso da parte do glúteo, parte de trás da coxa, tem um nervo muito importante, chamado de nervo ciático. Que ele tem uma passagem por essa região. Então ao invés de você pensar somente no músculo, pensar que precisa alongar, fazer alongamento, faz muito alongamento, vamos tentar melhorar um pouquinho essa relação do nervo com os músculos, com as articulações. Vamos lá? Pego a cadeira, pausa o vídeo, pego a cadeira, e vamos começar. Vamos lá, Dalmírio, você me disse que essa dor, essa tensão, é do lado direito. Então você vai fazer o seguinte, você vai sentar na cadeira, afastado do encosto, tenta sentar mais na pontinha da cadeira. Você vai deixar a coluna cair em C, queixo no peito, e você vai esticar a perna até onde para sentir um tensionamento antes da dor. Tá certo? Esticou. Veja que eu estou esticando com o dedo puxado, o dedo levantado. Não é com o pé esticado, é o pé dobrado. Sentir que está puxando aqui atrás do joelho, na panturrilha, na coxa, lá no bumbum. Paro aqui e eu vou fazer um pequeno exercício, que é o quê? A cabeça vai acompanhar o movimento do pé. O pé baixa, a cabeça baixa. O pé levanta, a cabeça levanta. Ó, mesmo movimento. Vai fazer isso 30 vezes. O que eu estou fazendo aqui é pegando o nervo ciático, eu estou acumulando tensão. Então eu puxo lá no pé, quando eu faço esse movimento, e eu alivio ele aqui em cima, quando eu olho para frente. Aí eu puxo aqui na cabeça, no pescoço, quando eu olho para baixo, e alivio no pé. Então eu estou fazendo o movimento como se fosse um fio dental. Estou melhorando a relação do nervo ciático com os músculos em volta. Tá certo? 30 vezes, a cabeça acompanhando o pé. Depois você vai fazer 30 vezes o contrário. O pé sobe e a cabeça desce. 30 vezes. Lembrando que é para fazer esse movimento antes do limite da dor. Alexandre, eu estou sentindo dor. Baixa um pouquinho o joelho. Tá certo? 30 vezes o mesmo movimento a cabeça e o pé. 30 vezes movimentos contrários a cabeça e o pé. 30 vezes a cabeça e o pé. 30 vezes a cabeça e o pé.